O Brasil na Tela está de volta e eu tenho um recado sério para você que está desempregado. Eu vou falar com a Raíssa. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem. Tudo jóia? Nós temos uma boa notícia para o pessoal de casa, né? Então, você que está desempregado, você que já trabalha, vende jequiti, vende natura, qualquer outro produto aí, casa a casa, você pode ganhar um bom dinheiro, né, Raíssa? Isso. Vendendo produtos solares. Produtos solares. A solares tem o quê, Raíssa? A gente tem uma linha completa de suplementos de alta qualidade, né, suplementos alimentares, vai de proteína, hipercalóricos, aminoácidos. E olha, quem quiser, a partir de agora, adicionar renda, você pode ganhar de 2 a 3 mil reais por mês vendendo produtos solares. Ah, eu já tenho meu emprego, mas eu faço academia, eu quero em produtos. Também pode, né? Pode, com certeza. Como é que funciona? Você pode se tornar um afiliado solares. Você vai entrar no site agora. Qual é o site, Raíssa? www.lojasolaresnutrition.com.br Então, entra agora, o endereço está aí na sua tela e você vai procurar lá o ícone, né? Vai ter um destaque para ser um afiliado solares. E você, que se tornar um afiliado solares, você vai ganhar 10%. Então, a cada produto que você vender vai ser 10%. É importante dizer também que o cliente dele também ganha, né? Também tem desconto no nosso site. Vai ganhar 5% e se pagar no boleto vai ter mais 10%. 10%. Então, vai sair quase de graça o produto. Então, entra agora no site Solares. Qual é, Raíssa? www.lojasolaresnutrition.com.br Seja um afiliado solares. Tem vários produtos aqui. Tem para mulher, tem para homem. Tem... Cadê aquele que eu sempre utilizei? Está aqui, ó. O Thermo Dragon. O pessoal me pergunta, como é que você ganha energia, trabalha bastante, trabalha quase 20 horas? Está aqui. Essa é a solução. Thermo Dragon, baratinho para você. Entra no site, tem todo o valor. E o mais importante é a preço de fabricante. A preço de fábrica. Preço de fábrica para você de todo o Brasil. Mais uma vez, Raíssa, o site? www.lojasolaresnutrition.com.br Seja um afiliado agora. Ganhe entre 2 e 3 mil reais por mês. Você vai gostar. Entra agora no site. Valeu. Obrigado, Raíssa. Seguimos aqui com os irmãos Bete para falar desta festa que arrebentou. 3 milhões. Para comemorar os 3 milhões, teve uma festa muito bonita, muito bem organizada. Quem estava lá? Então, essa festa, graças a Deus, deu tudo certo. A gente chamou todos os maiores influenciadores que a gente conhecia. Estava uma galera muito legal, youtubers, cantores, jornalistas, demos entrevista. E também os nossos amigos pessoais. É, verdade. Essa família também. Vocês curtiram bastante? Muito. Estava muito lindo. Vamos ver lá? Vamos ver. Renata Dupas é com você. Festa, festa, festa na casa. Festa e que salão maravilhoso, viu? Que decoração. Está tudo maravilhoso, gente. Está tudo maravilhoso. Só tenho a agradecer. Mais um sonho realizado e agora vai vir mais. E vamos que vamos. O fato de estarmos em São Paulo, isso não interfere em nada que vocês são de Sorocaba, né? Não, claro que não. Aqui é gostoso. Todo mundo é daqui. A gente vai se invertir pra caramba. É isso aí. Até porque vocês vão agora conhecer o Brasil. Já está vindo muitos convites de pop-to-show, de presença VIP. Como que é isso pra você que está aí nesse mundo novo? Isso aí. Agora, graças a Deus, veio a nossa primeira música. Perfeitinha. Coloca ela no YouTube que você vai achar. Irmãos Bert, perfeitinha. A nossa primeira música de trabalho. A gente já fazia show sem as músicas. Indo pra todo o Brasil fazer show aí pra vocês. Vocês que adoram trollar um e o outro. Hoje ninguém vai trollar, né? Tomara que não, né? Eu não sei. Aquela surpresa, né? De repente, não sei. Vocês podem pelo menos avisar a gente pra ir? A gente corre com a imagem ou não? Ah, é verdade, né? Melhor daí gravar, tem que registrar, né? Bom, então agora vocês vão acompanhar tudo que vai rolar com detalhes nessa festa. E também participar, porque vocês que estão aí, que são seguidores, gostam de participar de tudo que vocês fazem. Irmãos Bert, perfeitinha. Se liga só. Vamos lá. Toda, 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 perfeitinha. Uou. Uou. Quando ela esfeira, rouba a cena. Por onde passa, ela chama atenção. As inimigas chegam de maldade com tanto recalque e a cara no chão. Toda, 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 perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida Ela me faz perder a linha Olha essa novinha, a mais, mais a pista E ela é toda, 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 perfeitinha Valeu, Renata! Sempre com novidades, hein? Tô esperando as novas reportagens com a nossa repórter, Renata Dupas. Vamos falar de contato. Qual que é o telefone pro pessoal que tá nos acompanhando de todo o Brasil pra shows? Beleza, esqueci de falar pra você que além dos shows que a gente faz também pelo Brasil, a gente também faz presença VIPs também. Opa, legal! Aniversário de 15 anos. 15 anos, debutantes, né? É, tem bastante coisa. Pra quem quiser contratar os irmãos Bert, o número é 15974011881. Yeah, né? É só chamar lá. É isso aí. E contratar que vai ser muito bom. Agora, quem não segue vocês ainda, porque tem mais de 3 milhões, mas pode ser que tem alguém que não está seguindo. Como é que faz? Como é que acha o irmão Bert? No YouTube é irmão Bert. Já aproveita pra ver a música nova perfeitinha. E que vocês vão conferir daqui a pouco. E no Instagram o meu é Bruno Bert e o meu é Lucas Bert. Muito bem, pessoal! Chegou o momento de curtir. Perfeitinha! Agora eu não errei, porque eu vou falar pra vocês que eu não minto. Vocês sabem que eu não minto? Eu errei umas 3 vezes aqui. Eu falava a perfeitinha. É perfeitinha. Isso aí, perfeitinha. E as meninas perfeitinhas estão aqui, né? Isso aí, nossa dançarina. Dançarinas. Pessoal, infelizmente o tempo acabou, mas os meninos vão fechar aqui com perfeitinha pra vocês. Semana que vem eu estarei de volta no mesmo horário, no mesmo canal. Entra no meu Facebook, henriquemartim.oficial. Beijo, Brasil! Não esquece de dar uma curtidinha e também entrar no nosso site, hmtv.com.br. Se ainda não segue os irmãos Bert, é só dar um like lá. É assim que fala? É isso aí. Dá um like. Então, manda a bala aí! Perfeitinha. Yeah, just that, baby. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Lá ligado, se ela colar, geral, vai tremer. Oh, 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 oh. Mulherada cheia de recalque no bairro e vai ter. Oh, oh, oh. Quando ela chega, rouba a cena. Por onde passa, chama atenção. As inimiga cheia de maldade com tanto recalque e a cara do chão. Toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais, mais da pista. E ela é toda, toda, toda perfeitinha. Tá ligado, se ela colar, geral, vai tremer. Oh, oh, oh. Mulherada cheia de recalque no bairro e vai ter. Oh, oh, oh. Quando ela chega, rouba a cena. Por onde passa, chama atenção. As inimiga cheia de maldade com tanto recalque e a cara do chão. Toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais, mais da pista. E ela é toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais, mais da pista. E ela é toda, 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 toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Olha essa novinha, a mais, mais da pista. E ela é toda, 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 toda perfeitinha. Quando ela chega, rouba a cena. Por onde passa, chama atenção. As inimiga cheia de maldade com tanto recalque e a cara do chão. Toda, toda, toda perfeitinha. Quando ela dança, toda produzida, ela me faz perder a linha. Brasil na Tela